Patriota Sando Fantinari. Senhor Presidente, membros da mesa, queridos colegas, cidadãos de casa que nos acompanham, pessoal que está na plateia. Hoje eu trago um assunto aqui bastante importante e esclarecedor a respeito de muitas falas que acontecem nessa casa, principalmente daquelas pessoas que falam tanto da necessidade dos pobres e dos mais necessitados. Os dados mais recentes da Fundação de Assistência Social, a FAS, de agosto, mostra que 28 mil famílias inscritas no Cadastro Único, 3.162 vivem na Linha da Pobreza, em Caxias do Sul, equivalente a 9.800 pessoas. O número da extrema pobreza é ainda maior, 9.444 famílias, equivalente a 24 mil pessoas. Segundo a FAS, atualmente, estão sendo atendidas famílias que anteriormente não procuravam a instituição, que tinham outra fonte de renda e que conseguiam trabalhar e agora estão com dificuldade de conseguir trabalho e renda para as necessidades básicas. entretanto, na outra ponta, senhoras e senhores, temos dezenas, dezenas de produtores rurais que estão carentes de mão de obra, pois não conseguem colaboradores para trabalhar na agricultura. As reclamações de produtores rurais são constantes, não conseguem gente para trabalhar, visto que não conseguimos mão de obra na serra. Tem que procurar trabalhadores em outras localidades normalmente distantes. Com isso, aumenta-se o custo de produção influenciando a competitividade dos produtores. Em verdade, há o que se vê, senhoras e senhores, são pessoas que não querem trabalhar ou se dão ao luxo de escolher o trabalho, que querem realizar, pois o trabalho no campo é farto. As oportunidades existem, entretanto, tais vagas não são ocupadas por trabalhadores da nossa região. Prova disso são os relatos dos agricultores que, ora, eu aqui apresento às senhoras. Por favor, peço que apresente o vídeo dos agricultores. Meu nome é Gilberto Dorigati e é assim, a respeito do que o Sandro falou, que o pessoal de Caxias não quer trabalhar na lavoura, faz sentido, porque eu tenho vagas abertas que fazem desde o começo do ano e não consigo suprir essa necessidade. Então, principalmente na parte de lavoura, a gente tem que buscar gente de fora, porque aqui a gente não encontra. Ô, Fantinel, olha aqui, ó, como eu tinha falado ontem, Caxias tá cheio de desemprego, ó. Aí tem que buscar o pessoal lá de Fraiburgo, da fronteira do Rio Grande do Sul, até argentino, trabalhando aqui, ó. Então, é... Ô, Tarcísio, dá uma olhada aí. O Tarcísio é o responsável por trazer a turma de lá, e então ele tem que buscar fora, porque aqui em Caxias não tem quem trabalha. Então, senhoras e senhores, só um momentinho, pode segurar um pouco as demais. O que eu quero dizer pra vocês todos é o seguinte, ó. Prestem bem atenção todos aqueles nessa cidade que dizem que estão desempregados e morrendo de fome. Que fique claro e que fique registrado. A eles e a todos aqueles que vivem falando deles. Os agricultores pagam em média, em média, senhoras e senhores, cem reais ao dia livre de alimentação, livre de transporte. Cem reais dá pra comprar uma cesta básica grande e mais uma dúzia de ovos e mais sete litros de leite por dia. Por dia. E aí tem fome? Aonde? Aonde que tem fome? Não existe fome onde há vontade de trabalhar. senhoras e senhores, só pra que todos saibam, a cesta básica, hoje, aquela grande, não a pequena, tá? São seis caixas de leite, meio quilo de massa, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, uma dúzia de ovos, um litro de azeite, dois quilos de açúcar, um quilo de sal, um quilo de farinha de trigo, um quilo de café, bolacha e achocolatado por dia. E ainda sobra dinheiro pra comprar, ainda sobra dinheiro pra comprar sete litros de leite e uma dúzia de ovos. Por dia eu tô falando. E os agricultores pagam esse valor ali, livre do transporte e do alimento. Eles dão almoço, dão café da tarde e ainda vão buscar e trazem. Cadê o cara, o pessoal que tá passando fome? Cadê aqueles que precisam? Tem sim gente necessitada nessa cidade que não tem condições de trabalhar. Tem, tem vereadora Gladys. E a essas pessoas, a essas pessoas, esse vereador aqui, tá, como tantas outras entidades da nossa cidade, estão cumprindo e estão fazendo a sua parte. E eu quero mostrar aqui um agradecimento particular meu ao nosso prefeito Adiló que veio fazer um reconhecimento ao trabalho desse vereador pra aquelas pessoas que realmente não tem condição de trabalhar e precisam de ajuda. Eu peço que a assessoria passe, por favor, a... os demais, o demais vídeo e as fotos pra que todos possam acompanhar. me levam pra aquelas 20 famílias que tem lá na... Você já tem um cadastro, tudo cadastro. Foi selecionado famílias que realmente precisavam, né? E quem é que ajuda na seleção? Pessoal de igreja? Isso, isso, isso. Nós temos o pastor aqui. É, o pastor é, o pastor que nos ajuda. É ali no... lá no São Caidano que é um pastor que faz isso. Ele vende fruta na finaleira. Não sei se ganha que é isso. Não, não conheço. Tem um pastor lá e faz um trabalho também impressionante. Ele vende fruta na finaleira. O curso que ele ganha ele reinete... É, não, 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 não. Não tem ainda gente boa nunca. Tem. é que aqui quando antes de eu me eleger, né, prefeito, eu fui visitar o pessoal do agronegócio e essa mercadoria aqui que o senhor pode ver é tudo... Eu até abriu uma sacola aqui, né? É tudo mercadoria boa, mas não é? Claro. Tudo mercadoria lá ainda, né? Então é necessário que... Aí eu disse pra eles vocês não fariam parte de um projeto junto comigo? Ah, de repente, daí eu expliquei eles estão doando. E o mais importante, prefeito, eu gostaria, se o senhor quiser, né, que o senhor desse uma paladrinha. É, isso aqui vem tudo do carapiaria. Ah, é? Todo o projeto. É, eu gosto. Todo o projeto aqui vem do carapiaria. É tudo gente que nós estamos lutando lá, o senhor ali... Aquele pessoal que fez o inventário. Isso, isso, isso. Dedicando em prol do próximo, a gente sabe que a maioria esmagadora da sociedade são pessoas de bem, né? E gestos como esse seguramente reduz a fome e leva um pouco de esperança também para as pessoas que recebem. E eu tenho comigo que quem faz o bem recebe muito mais, né? Com certeza. é muito mais interessante para quem faz o bem seguramente do que para aqueles que recebem. Pode continuar passando as fotos e ele passa a parte, vereador Bressan. Uma parte, senhor vereador. Obrigado, vereador Fontenel. Eu só gostaria de relatar, vereador Fontenel, porque é bom a gente saber a lei do senhor estar falando, acho que a gente falar alguma coisa que realmente transfere a verdade. Só esse ano, para o senhor ter ideia, eu tenho um ramo de transporte, a gente já fez oito viagens a Nonoá e Planalto para buscar pessoas para vir colher cebola e alho. Oito viagens. E onde eles vão buscar? Lá nas aldeias dos índios. É os índios que vêm para cá. Então, o senhor tem razão no que o senhor está falando. O assistencialismo deixa as pessoas acomodadas. É só dinheiro para assistencialismo, 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 aí fica lá no sinal, pedindo dinheiro, é melhor do que ir trabalhar. Então, para relatar, foram oito viagens só esse ano que a gente foi buscar o pessoal ir longe, dá mais de 450 quilômetros. Obrigado, vereador. Só para, peço desculpa, só para concluir, para as pessoas que vivem aqui nessa tribuna dizendo que o governo federal está fazendo um péssimo trabalho e não está ajudando quem mais precisa, os 400 reais, senhoras e senhores, que graças ao Bolsonaro muitos milhões de pessoas vão receber, dá para comprar sete cestas básicas, daquelas grandes. Então, a família tem que ser grande para passar fome. Então, eu quero deixar aqui esse registro que a questão nessa cidade aqui, gente, que é a cidade do trabalho, presidente, e que todo mundo diz que é a cidade do trabalho, me parece que está se desviando. me parece que é a cidade do assistencialismo e não a cidade de quem trabalha. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa, D'Ambrosio, não deu tempo. Eu não sei se tem mais.